Criminosos estão utilizando perfis falsos de advogados para dar golpes em consumidores. E alguns advogados tiveram os celulares clonados. 15 falsos advogados foram presos no Paraná e também no estado do Ceará. O golpe já fez dezenas de vítimas em Curitiba. Geralmente os criminosos se passam por advogados e pedem um pagamento para agilizar alguma compra ou sorteio. Eles falavam que eu tinha ganhado, que eles estavam super felizes por mim. Que eu tinha ganhado um iPhone 13 e daí eu fui enrolando. Disseram que eram de Minas Gerais, que precisavam que eu pagasse o frete. Segundo a polícia, somente em Curitiba, pelo menos 50 boletins de ocorrência já foram registrados pelo crime nas últimas semanas. Depois de conseguirem a atenção das vítimas, os golpistas tentavam convencê-las a fazerem pagamentos de taxas para liberar o valor ou produtos que eles supostamente tinham pendente. Em alguns casos, os valores solicitados eram da ordem de 10 mil reais, conforme a investigação. Assim que a vítima tem a sua atenção tomada, eles afirmam que deve ser feito um pagamento de alvará para fazer a liberação do precatório. Enganando assim centenas de vítimas no Brasil inteiro. Na data de hoje, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia do Ceará, cumpriram centenas de mandados no Estado do Ceará e em São Paulo. No Estado do Ceará, na capital do Estado, em Fortaleza, em Maracanau e em Pacatuba, que são cidades da região metropolitana de Fortaleza. Segundo Lucas, os golpistas são extremamente convincentes. Ele perdeu dinheiro após o investimento em dólar no segmento de criptomoedas. Você começa entrando no golpe por uma plataforma que é confiável. Então, você ali, você acha que você está mexendo e você está ganhando. Até que você passa por uma plataforma que não é confiável. De acordo com a polícia, as vítimas que mais caem nos golpes são do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Do grupo, a maior perda financeira foi o da Claudete. A corretora recebeu uma mensagem de atualização da conta Pix. De acordo com ela, o golpista tinha todos os dados, como nome completo e números de RG e CPF. Em um clique, foram R$ 17 mil transferidos. Chegou um momento em que apareceu um link e esse link era para eu clicar. Quando eu cliquei, apareceu leitura facial e pagando. E foi todo o dinheiro. Eu, na inocência, falei, moço, está aparecendo aqui na minha tela do celular pagando. Eis que eles respondem, kkkk, estou guardando o seu dinheiro no meu bolso e desligar o telefone. É, ainda tem prazer, o malfeitor, de ver a desgraça das pessoas. Por isso que a gente não pode acreditar em nada que venha de graça. Não tem nada de graça. Sempre é a isca para a pessoa ficar entusiasmada, que vai ganhar alguma coisa, vai ter algum lucro. E a pessoa, ingenuamente, naquele momento de felicidade, porque parece uma notícia boa, passa a acreditar, porque a pessoa, no fundo, ela quer acreditar, mas só que não tem bondade. A gente tem que entender que o mundo que nós vivemos está povoado de pilantras procurando pessoas que caem nos golpes.